Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 20 de julho de 2022. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar um sonho deixado pela irmã Lígia Santos. Irmã Lígia, muito obrigada por compartilhar com todos nós a alegria da mensagem desse sonho. E é mais um sonho, amados, que fala que o tempo que temos por aqui é muito curto. Aleluia, vem mesmo Senhor Jesus. Vamos ao vídeo. Paz Irmã Gisele, aqui é Lígia Santos. Quero relatar meu sonho que eu tive no amanhecer do dia 14 de julho de 2022. E foi assim. Estava num lugar aberto e olhando para o céu. E era noite. Caíam três meteoros. E ao entrar na nossa atmosfera, eles explodiam. Quando aconteceu a explosão do terceiro meteoro, apareceu no céu uma imagem de um sacerdote, como aqueles descritos no livro de números do Antigo Testamento, com aquelas vestes sacerdotais, igual a descrição que tem lá de como um sumo sacerdote tinha que se vestir para poder entrar no Santo dos Santos. Quando olhei na imagem, no peitoral, estava escrita uma frase. A noiva já vai subir. A noiva já vai subir. Amém. 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 Amém.